Artes Grand, Mármores, Granitos e Quartos. Muita gente quer saber essa parte aí de quartos para fazer o projeto, fazer aquela bancada bonita. Tem várias tonalidades, né? Várias, Yuri. O Quartos Branco é uma delas que estamos com promoção, inclusive, aqui na Artes Grand. A R$ 1.190,00 ao metro quadrado. Na concorrência, a média de R$ 1.500,00, R$ 1.600,00, para você ter uma ideia. Está vendo o desconto que você vai ter? Então aproveite que tem outras promoções. Atenção, arquitetos e decoradores. Outra promoção. O Mármore Travertino, que é um bege maravilhoso. a R$ 330,00, um metro quadrado, parcelado em 10 vezes. Não existe esse preço por aí. Agora vamos falar de granito. Granito, preto São Gabriel polido, R$ 480,00, um metro quadrado. Mais um granito, vai, na promoção. O preto escovado, o negresco escovado, a R$ 350,00, um metro quadrado. São alguns modelos, mas tem muito mais aqui no Showroom para você conhecer. Ou chama aí, orçamento, qual o telefone? Só chamar no 910-512-289, é o nosso WhatsApp. É isso aí. É isso aí. Obrigado.